O que pra você é lixo? Para os que te dar bem, não é luxo? Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as monoguias. Houve uma infecção que dava um vermelhão no corpo, coceira, dor nos olhos, uma febre baixa, dores nas juntas, um pouco de fraqueza, uma devolução muito peligra. Em quatro ou cinco dias ele vivia. Máximo uma semana a pessoa já se encontrava no meio. E aí foram detectados os primeiros casos de infecção pelo vírus Zika em seres humanos. A partir daí, na África, no Egito, Uganda, Tanzânia, Costa do Marfim, Serra Lioa, começaram a aparecer casos do vírus Zika. E também na Ásia, especialmente na... A Ásia, especialmente na Ásia, o vírus Zika em seres humanos. A Ásia, especialmente na Ásia, o vírus Zika em seres humanos.